Oi turma, tudo bem? Eu sou a Fefa da turma da Coleco e olha só, atualizou! E se tem atualização, tem novidades! Querem conhecer? Querem saber de tudo, tudo, tudo? Porque eu quero, eu estou muito ansiosa, estou aqui, olha, quero saber tudo que o Play Together trouxe nessa atualização. Vou até me aquecer, olha só, tem até gente desmaiando aqui, porque está muito legal! Muito mesmo! Mas antes de eu mostrar tudo para vocês, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os seus amigos! Combinados? Preparados? Então, vamos lá! Eu nem troquei meu look da atualização passada e já tem novidades! E olha que look é uma coisa muito importante nessa atualização! E olha só, até aqui tem novidades! Olha só que legal! Dá até vontade de dançar, né? Mas não é sobre essa novidade que eu vim falar! Então, vamos lá para a frente do shopping! Aqui estou eu e já conseguimos ver alguns personagens importantes aqui da Ilha Caia! Vamos ver o que eles têm a nos dizer! Megafuro e Miranda chegaram aqui na Ilha Caia com alguns desafios para que possamos realizar e receber recompensas! Recompensas! Isso mesmo! Várias recompensas! Vou mostrar para vocês agora! Lembrando que a presença de agradecimento do segundo aniversário ainda continua, está no finalzinho! Então, corre lá e garanta o seu! E nós temos a presença fashionista com sete prêmios! Isso mesmo! Diariamente receberemos um! E olha essa mochila que linda! Já resgatei o meu primeiro aqui! Também teremos artigos especiais da semana de moda! Olha a Miranda aí! Olha só! Então, missões concluídas, resgate de prêmio! Olha só quantos! Dá para ver aqui! Então, a cada missão concluída receberemos essas recompensas! Muito legal, né? E no fim, claro, tem o quê? Tem o quê? Outfit, gente! Play Together sempre nos presenteia com outfits incríveis! E essa não seria diferente! E também tem a loja da semana de modas! Você juntando lá os seus tickets, pode trocar aqui por recompensas! E aqui também, claro, também tem outfit! Gente, é demais! Ampliando a nossa coleção nessa semana da moda, não é mesmo? Eu estou mega ansiosa para conseguir todos esses prêmios! E vocês? Já que descobrimos os prêmios, bora para as missões! Deixa eu correr lá que eu já quero garantir a minha! Quero concluir uma missão aqui com vocês, pelo menos, né? Deixa eu entrar aqui... Peraí, temos vários fotógrafos! Olha só! Celebridades aqui na Ilha Caia, hein? Vamos lá conversar com a Miranda e vamos ver o que ela quer! Ah, vamos ser estagiários da Miranda! Mas parece que não é tão simples assim! Vamos lá conversar com a assistente dela! Vamos lá falar com a Andréa! Vamos e... Aqui! Ah, ele está olhando aqui! E estamos contratados! Vamos ser estagiários da Miranda! Não é muito legal? Rápida essa contratação, né? O que vocês acharam? Eu achei o máximo! Vamos lá avisar a Miranda! Avisando e... Aceito! Trabalho! Vamos trabalhar agora! Vamos ser assistente de moda! Estagiário, né? Estagiário! Vamos lá, recebemos a nossa primeira recompensa! Bora entrar no shopping agora! Entrando no shopping, moda shopping... E vamos encontrar quem? O príncipe da moda! Isso mesmo! E ele irá nos apresentar um novo minigame! Isso mesmo! Querem conhecer? Eu vou jogar aqui uma partida! Lógico que eu vou acelerar alguns momentos aqui! Mas vamos para eu saber, né? Vamos lá? O início do minigame é assim! Vamos produzir um look de acordo com o tema! Olha, eu não sou muito boa nisso não! Mas vamos ver como eu me saio nessa primeira rodada! Será que eu vou ter sorte de principiante? E olha só! Temos todas as roupas do shopping disponíveis para montarmos o nosso look! Para isso, só tem uma condição que eu já mostro para vocês! Mas vamos ver qual é o tema! O tema é... Hoje é meu aniversário! Ah, espero que eu consiga! Temos aqui alguns minutinhos! Então temos 4 minutos para cumprir esse desafio, né? Para montarmos esse look aqui! Você pode escolher qualquer item aqui do shopping! Qualquer um! Basta entrar nas lojas e escolher o que você deseja! Ah, não é muito legal! Ai, eu adorei! E aqueles looks que eu sempre quis experimentar, né? Agora chegou a vez! Subindo aqui... Ah, lembra da condição? Olha só! Você precisa adquirir a subscrição VIP! Isso mesmo! Ela custa 45 gemas e vale para os 15 dias da atualização! Comprei! Comprei, ó... O meu tem falta aqui 14 dias e 23 horas aqui para utilizar ela! Então, ó... Fico com esse embleminha VIP! E vamos lá! Acelerando o vídeo para a hora da competição! Agora vou narrar aqui para vocês! Juro que eu fiquei perdidinha! Eram tantas opções que eu não sabia o que escolher! Eu troquei peruca, troquei cabelo, troquei altura, troquei tudo! Tinha coisa... Tinha fantasia! Eu pensava assim, um tema de... Será que eu faço uma festa fantasia? Será que eu faço festa de super-herói? Será que eu faço uma festa estilosa? Fiquei completamente perdida! Mas no final, consegui aqui montar um look bem bonitinho! E corri para a passarela, porque o tempo voa! Acabou o tempo e vamos para o desfile! Chegou a hora de todos mostrarem o seu look! Além de você desfilar, você pode votar nos looks dos outros participantes e ver quem ficou com a maior pontuação! Vou acelerar essa parte também! Eu sinceramente adorei o look de todos! Cada um no seu estilo, né? Cada um pensou aí de um jeito diferente e eu amei todos! Mas bora ver aí quem ficou em primeiro lugar e quem ficou em último! Ai, o que que será? Onde que eu fiquei nesse ranking, hein? Onde será que eu... Lembra que eu falei que eu não sou boa nisso, né? Será que fui bem? Vamos ver aí, chegou a minha vez e eu era a última! E vamos para a pontuação! Todos ansiosos e... Oh, não! Eu fiquei em último! Mas não tem problema! Aqui o mais legal é a gente participar e se divertir, não é mesmo? E eu já cumpri um desafio aqui, trocando por moedas da moda, porque eu posso trocar essas moedas por itens! Que nem eu falei lá no início do vídeo! Colocando aqui, ó, já juntei algumas! E esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! E tchau! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!